E aí, caro leitor do Spree Master! Estou aqui mais uma vez para fazer um sorteio para vocês. Dessa vez vai ser o livro Barbudos, Sujos e Fatigados do professor César. É um resultado de 10 anos de pesquisa dele que culminou nesse livro aqui e que conta praticamente tudo sobre a FEB na Segunda Guerra Mundial com um monte de detalhes, um monte de coisa, depoimentos, documentos históricos, fotos inéditas. É um livro muito legal. Para quem gosta de história, eu recomendo. Agradeço aí o professor César por ter enviado o pessoal da Grua Livros esses dois exemplares para eu sortear para vocês aqui no Spree Master. Vamos lá para o sorteio. As regras são as mesmas de sempre. Tem que estar inscrito no feed e respondido a pergunta corretamente. A pergunta era qual era o contingente de soldados enviados. Foi 25.334 soldados. Está aqui no livro do professor César, na página 38, para quem quiser conferir. Foram 38 pessoas inscritas no feed. O número 1, 2 e 3 na planilha não vale, que foram números que eu usei de controle para testar a planilha. Eu vou conferir se respondeu corretamente e se está inscrito no feed. Vamos lá. Primeiro sortudo de hoje. Número 7. Vamos ver quem é o número 7. Ok, respondeu corretamente. Vamos confirmar se ele está inscrito no feed. Está inscrito no feed desde o dia 1 de 6 de 2011. O felizardo é o Rogério Mota Dias. Parabéns, Rogério. Você tem 72 horas para entrar em contato comigo para a gente acertar o envio do seu prêmio. Vamos lá para o segundo sortudo do dia de hoje. Número 23. Vamos ver quem é o 23 aqui. Número 23. Respondeu corretamente a pergunta. Deixa eu confirmar se ele está inscrito no feed. Está inscrito no feed desde o dia 11 de fevereiro de 2011. O nosso sortudo é o Alexandre de Campos. Alexandre, parabéns. Você também tem 72 horas para entrar em contato comigo para a gente combinar aí o envio do seu prêmio. Agradeço a todo mundo que participou, pela confiança, por acompanhar aí o meu blog, o Spring Master. E até o próximo sorteio. Valeu, galera. Um bom feriado a todos. E até mais. Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, da Estéua do Capitão. Amém. Amém. Amém.